Música Ó, vocês estão ouvindo essa música bacana aí que tá tocando? Em função dela, esse figurino que eu vou adaptar aqui hoje. Você ainda não ligou o nome à pessoa? Ó, meu convidado é especialíssimo hoje na Cozinha Gourmet, você vai descobrir porquê. Mas antes, entre os nossos patrocinadores. Música Oferecimento Finger Móveis Planejados, agora na sua casa. Saras Esfirra, isso é bom demais. Olha aí, a figura, o autor dessa música maravilhosa. Como é que eu lhe chamo? Gabriel ou Gively Simons? Gively Simons pode ser, mas Gabriel também. Também, né? É o nome de batismo, né? Afinal, em todos me sinto comportável. Muito obrigado, meu amigo. Hoje o meu maior prazer não vai ser provado a cozinha de Breno Gama. Viu, Breno Gama? Vai ser ver você dançando. Bangladesh? Dançando? Bangladesh. Com certeza. Eu como dançarino, sou um bom cozinhador. Já conhecia Gively Simons? Bem-vindo. Muito obrigado, um prazer todo meu. Graças a Deus, ação imensa a gente estar aqui com vocês hoje. Mas hoje você não veio aqui nem pra cantar, nem pra conversar. Você veio pra cozinhar. Eu sei que você é um bom compositor. Muito obrigado. Você é o estilo em pessoa. Muito obrigado. Somos, somos... Gostou do meu? Isso aqui foi Tom. Isso aqui eu peguei do figurino do Tom. O pessoal nunca vê o Tom. Gente, por favor, mostra o Tom aí pra galera. Tom foi quem me emprestou aqui. Com mais comida de prato no final do programa. E aí eu tinha que vir, né? Você, aliás, tinha que pegar um domo nesse estilo também. O preto tem o negro que ele é pra editação. Gively Simons é a figura. Ô, Gabriel, vou te chamar de Gabriel até chegar no Gively Simons. Pronto, pronto. Você vai cozinhar como eu te falei um pouquinho ou o Breno vai ter? Hoje é o que, Breno? Um nhoque. Tá, vou fazer um com um ragu de osso burco, com molho de tomate, com um pouquinho de creme de leite, com a zela preta, ó. E como é que o Gabriel vai lhe ajudar? Bota a cozinha também, vai lá, Gabriel. Enquanto você já vai conversando. Eu já morei sozinho, já cozinhei também, assim. Tá, pronto. Mas não dava certo. A pergunta que não quer calar, todo mundo aqui nos bastidores, Breno, Gano, você já nasceu estiloso desse jeito, bicho? Rapaz, primeiramente, muito obrigado pelo estiloso. Depois, mas desde pequeno, sempre gostei de usar roupas um pouco diferentes. Ele tava me contando quando é que ele corta o cabelo. O cabelo dele é massa demais. Muito obrigado. O meu cabelo é feito pelo Barbeirinho, ali no centro. Ah, vai fazer fila agora no Barbeirinho, né? Barbeirinho, Barbeirinho. Como chama esse corte? Esse é um corte adaptado, é um pigma leão adaptado. É um pigma leão, da época que o Breno nasceu. Foi. É, foi mesmo. E, Breno, você vai ficar bom com esse? Gabriel, eu já tô puxando aqui o nosso ragu de ossobuco. Bota ele pra trabalhar, vai lá. Eu vou colocando, você vai mexendo suavemente. É só no azeite, manteiga, como é, Breno? Eu coloquei, não coloquei azeite, na preparação dele já teve. Eu coloquei agora um pouco de manteiga, que vai dar sabor e vai dar brilho. Sim. Tá? Que lindo. Gabriel, Gabriel é um cara bem ouvido, viu, Breno? E vou colocar agora um pouco de molho. Mexer suavemente, ele tá aparecendo, tá pegando uma moça delicada. Não, cara, se largar. Sim, Gabriel, mais hora. Artista, ele é artista, né? Artista. São lindas. Ó, você, aliás, deve ter... Tomate, aquele figo... Isso. É bem homogêneo. Ele ficou tão compenetrado que eu esqueci. Eles estão muito... Eu vou liberar ele. Eu não faço em transe aí, né? Isso é, chefe. Isso é, chefe. Porque é muito bonito, a cozinha, a arte de cozinhar é linda, né? Nossa, que é cozido e vai pra água fervendo aqui, que eu vou jogar esse óbio depois aí. Tá? Ó, enquanto vocês vão preparando aí, eu vou pedir aí pro pessoal da edição, solta aí o clipe do Gabriel... Do Gabriel não, né? Do Givley Simons. Givley Simons. O Bangladesh. Primeiro pedacinho do Bangladesh. O Bangladesh. BANGLADESH 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 Estou fazendo certo? Está fazendo certo. A gente está comendo para mudar a mão, o pé também. Brevo, você está vendo? Vai, Brevo. Pegue-se. É verdade, a gente come. Maravilha, Jesus. Vamos provar, vamos provar. Jesus está uma delícia. Oh, maravilha. Nomeu muito, viu? Muito, né? Deixa eu pegar aqui o... Pega aí seu talher, Givley. Oh, muito obrigado. Vamos provar. Muito obrigado. Ó, que bonito está, viu? Tão gostosa quanto a música, né? Quanto a música de Figueroas. Vamos provar. Vamos lá, vamos provar. Muito bom, viu, Brevo? Muito bom. Bicho, infelizmente o tempo aqui passa voando. Passa voando. Aí vai ter que marcar várias outras vezes com você. Foi um prazer. Tenho certeza que você vai fazer muito sucesso. Muito obrigado, Dino. Ó, no YouTube já está bombando, viu, Brevo? Mais de 15 mil acessos num vídeo aí. É, quase 16 mil já estamos aí. É um clipe independente feito por nós mesmos. Tudo é feito pela gente. Pode colocar nossa dancinha lá que vai dar uns 30 mil. Vamos colocar no nosso documentário. Com certeza. Eu agora fiquei com medo, meu bem. Esperem. Estou fazendo. Eu mesmo gritando. Bom, gente. A gente vai provar aqui continuando com medo. Eu conversando aqui com o Gively Simons. E vai para o intervalo comercial. Mas é um minutinho e a gente está de volta. Tchau. Até a próxima vez. Tchauzinho aí. Vamos lá. Com medo, né?